Na jovialidade do Espírito, somos igreja em missão. Venha participar da grande festa do Espírito Santo, a festa de Pentecostes. Dia 19 de maio, no Sambódromo, a partir das 16 horas. É a Igreja Católica de Manaus em festa, nosso primeiro grande encontro. Espero você. Dia 19 de maio, no Sambódromo, a partir das 16 horas. Venha participar conosco. Apoio Portal Amazônia. Amazônia.